Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Com câncer, Ana Furtado desabafe e revela se vai desistir de lutar contra a doença. Ana Furtado, há poucos meses na luta contra o câncer de mama, falou sobre as escolhas que precisou fazer após ser diagnosticada com a doença. Impostagem feita em seu perfil pessoal no Instagram nesta quarta-feira. 18. A mulher de Boninho, com quem fez uma viagem pela Europa recentemente, afirmou que se render jamais foi uma opção em sua vida. Viver ou morrer? Eu decido diariamente por viver. Sem dúvida alguma, declarou a apresentadora do programa É de Casa. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.